Fomos roubados em Valparaíso, enquanto a gente tava indo curtir o dia em Valparaíso e Vina Del Mar. Vamos contar como que foi e também contar um pouquinho da cidade, apesar de a gente não ter conseguido curtir, tá? A gente começou com Valparaíso e depois iria pra Vina Del Mar, porque Vina Del Mar realmente tem ali uma orla que você consegue curtir. E é muito, muito, muito bonito que a gente passou na frente, então assim, gente, vale a pena. Foi um incidente com a gente que a gente vai explicar pra vocês, tá? O caminho até lá é bem bonito, vale também bastante a pena, tem algumas vinícolas no meio do caminho, tá? E é um trajeto, assim, que leva em torno de uma hora e meia, mais ou menos, do centro de Santiago. A gente começou com Valparaíso, porque como a gente queria curtir a praia, a gente decidiu, ah, vamos conhecer Valparaíso e depois vamos pra Vina Del Mar. Valparaíso é realmente uma cidade de morro e a gente começou por uma feira de rua e talvez, a gente acha que não foi aí o problema. Mas a gente encontrou muitas roupas boas, baratas, então a gente acredita que os roupos que acontecem em Valparaíso acabam aí. Não sabemos se essa é a verdade, mas foi isso que aconteceu com a gente, basicamente, tá? É uma feira que tem muita fruta boa, gente, sério. As frutas são muito baratas e verduras e também, assim, elas são muito boas. A gente comprou uns morangos maravilhosos. Então, assim, vale a pena, mas tome muito, muito, muito cuidado, tá? E aqui você acaba parando o carro na rua e fica um cara cuidando pra você. Aí a gente tava provando algumas roupas. Gente, a gente pagou, tipo, coisa de 2 mil pesos, 3 mil pesos, tá? Então, a gente foi conhecer a Horda de Valparaíso, paramos num restaurante pra ir ao banheiro. E aí a gente queria parar na praia. Não parem nesse lugar, tá? A gente queria parar na Praia de Las Torpedeiras. E a gente não conseguiu um lugar pra parar. Então, a gente continuou subindo a rua e a gente chegou nesse mirador, que é Mirador Faro Punta Angelis. E, gente, é muito bonito. A gente acabou parando ali porque, realmente, a gente só queria dar a volta. E a gente parou porque era muito bonita a visão. A gente parou e o mirante, ele tem como se fosse um mirante em cima e um embaixo. Só que quando você vai pro segundo mirante, você tem que ir numa escadinha e você perde a visão de cima. E o que acontece? Sempre tem gente com o carro ali que fica esperando. E nós faremos um vídeo explicando certinho como que aconteceu. Mas cuida e não pare nesse lugar, tá? E a gente teve que ir pra Vina Del Mar para tentar encontrar a nossa locadora. Então, a gente passou por alguns pontos turísticos ali, igual relógio. Gente, muito bonito. A cidade em si de Vina Del Mar é bem, bem bonito. Então, tipo assim, vale muito mais a pena do que ir pra Valparaíso. A gente não parou em lugar nenhum em Vina Del Mar. A gente queria curtir as praias. Lá tem cassino, tem dunas. Tem várias praias diferentes, né? E nessas praias na frente, pelo menos pelo que a gente percebeu, quando a gente tava indo aí pra Vina Del Mar, o pessoal para na rua tranquilamente, porque tem vários carros, sabe? Mas o moço do nosso Airbnb comentou que é um hábito muito comum eles roubarem os carros quebrando vidro. Então, cuidem, parem estacionamentos privados. Tem vários, assim, na cidade que são subterrâneos. Então, usem o dinheiro pra isso, entendeu? Pra vocês não se estressarem como a gente se estressou. Então, aí é a orla, ó, de Vina Del Mar, que é bem bonito. E simplesmente nós não conseguimos curtir nada, porque a gente chegou uma hora da tarde, foi na feira. A gente tava indo pro segundo passeio e já aconteceu isso. Então, a gente passou o dia inteiro pra resolver a questão do carro. A gente só conseguiu almoçar 9 horas da noite. Então, foi bem estressante, mas a gente quer falar sobre rental cars, fazer um vídeo só falando sobre isso, porque pra gente foi... eles nos ajudaram bastante. A gente teve que trocar de carro, pegar um outro carro. Mas foi bem, assim, estressante fazer todo o processo com o pessoal. O pessoal de Vina Del Mar tratou a gente muito bem, de Santiago, não. Tivemos que viajar de Vina Del Mar, Santiago, carro assim, e com bastante barulho. Aqui a gente tava fazendo alguns vídeos pra mostrar como o carro ficou. Foi bem triste a situação, porque a gente teve 3 bolsas roubadas com todos os pertences que você vai pra passar um dia inteiro na praia. Então, a gente tinha, tipo, tudo que vocês possam imaginar. Inclusive, coisas eletrônicos, né? Mas o reembolso, a gente pegou o seguro total da rental cars foi muito rápido, gente, muito rápido. Foi em 2 dias, sério. Então, assim, vale muito a pena. A gente tava com medo, porque a gente gastou 800 reais no vidro. E mesmo assim, eles pagaram tranquilamente. Aí a gente trocou de carro, foi pra uma outra carro. Aí eu tava fazendo um vídeo só pra... Eu gosto sempre de fazer um vídeo antes, assim, pra ter tudo. Mas esse carro não era muito bom, porque a gente tava em 6 pessoas e ele era bem apertado. Já a Santa Fé era incrível, gente, sério. Pra quem vai com mais gente, vale a pena pegar uma Santa Fé. É um custo-benefício bem bom. É um carro caro, por isso que a gente pegou até o seguro total, né? Mas, gente, vale muito a pena pegar o seguro total, gente. Só fecha com o seguro total. E, assim, é um investimento que vale a pena. E a gente nunca tinha precisado usar. E nessa vez que a gente precisou usar, a gente teve, assim... Temos um feedback muito legal pra dar pra vocês. Que, realmente, a gente fez todo o processo. E em 2 dias a gente teve o reembolso. E sobre Valparaíso e Vina Del Mar, a gente acredita, assim, que vale muito a pena vocês irem pra Vina Del Mar. Cuidem só. Valparaíso a gente não recomenda pela questão que aconteceu com a gente. Mas pelo que a gente viu é um lugar que acontece, sabe? Tipo, infelizmente. E aí Obrigado.